Muito obrigado a todos os irmãos do Brasil e no mundo! Eu sou o pesquisador Marcos Lopes. Bem, na parte 2 dessa série que nós estamos analisando... Então, como eu dizia, eu entrei nas Assembleias de Deus e ali comecei a ouvir a palavra de Deus em 1986 e no dia 8 de fevereiro de 1987 eu comecei a entregar a minha vida para Cristo e ao entregar a minha vida para Cristo ali eu senti uma renovação, uma alegria, uma satisfação de servir o Senhor Jesus Cristo e naquele tempo a gente não ouvia falar dessa coisa chamada neopentecostalismo esse movimento é um movimento espúrio, um movimento bem diferente daquele início das igrejas que começaram aqui no Brasil mas o que ocorre é o seguinte, esse movimento neopentecostal era uma coisa praticamente inexistente ele já estava se formando, logicamente, mas a gente não tinha esse pessoal na televisão, sabe? Valdomiro Santiago, R.S. Soares, Ed Macedo, todo esse pessoal neopentecostal, eles não estavam na televisão ainda a única coisa que eu via nas Assembleias de Deus era de vez em quando alguém com este livro aqui Há Poder em Suas Palavras um livro que eu já fiz uma refutação capítulo a capítulo infelizmente não consegui lançar um livro sobre isso mas esse livro aqui é um best-seller infelizmente da Editora Vida a Editora Vida ela lançou esse best-seller herético que é um livro que ensina toda aquela historinha que a gente já conhece da confissão positiva então a confissão positiva ela era desconhecida nas Assembleias de Deus esse livro Há Poder em Suas Palavras é um livro que de vez em quando eu via na mão de alguém, mas a pessoa comentava, olha, isso daqui é um livro olha, maravilhoso, você precisa ler um livro desse e eu não tinha conhecimento de causa eu não tinha ainda entrado no Ministério Apologético 88, 1988, 89 eu estava ainda dando os primeiros passos para entender o que era a defesa cristã o que era propriamente o Evangelho e esse livro já estava fazendo algum sucesso é um livro terrível olha só a página 76 desse livro aqui como é que é o salmo deles aqui, do pessoal da confissão positiva o Senhor é meu banqueiro nada me faltará ele me faz repousar nas minas de ouro ele me dá a combinação do seu cofre forte ele restaura o meu crédito e ele me mostra como evitar os processos legais por amor do meu nome ainda assim que eu andasse pelas sombras das dívidas não temerei mal algum porque tu estás comigo, tua prata e teu ouro me resgatam misericórdia então isso aqui é o salmo 23 da confissão positiva isso aqui é só uma coisa, uma amostra grátis do que tem dentro desse livro em que hoje infelizmente muitos assembleanos acreditam nisso e são influenciados por isso eu vou deixar um link aqui embaixo mostrando um vídeo antigo que eu fiz mostrando que a confissão positiva ela não tem base bíblica assim como esse negócio de ficar profetizando determine, profetize sua vitória tudo isso daí são modismos que entraram na Assembleia de Deus nas igrejas pentecostais através via neopentecostalismo isso se instalou, esse vírus mortal nas igrejas de tal forma que é difícil sair, né pessoal e eu lembro também um livro que fazia muito sucesso depois dos anos 90 era do Pong On Show o livro que hoje ele chama David On Show porque eles mudam até nomes das pessoas porque tem nomes e tem maldição, segundo eles então a quarta dimensão também era um livro essa aqui é a capa antiga, o modelo antigo, né da editora Vida também esse livro aqui também é da confissão positiva já tem respingos aqui do que era o início de uma nova era igrejas contaminadas por esses ensinos da confissão positiva ensinos terríveis mas que já estavam sendo introduzidos naquele período na igreja livro também com o Dia Espírito Santo de Beninim começou a fazer um enorme sucesso isso daqui, entendeu lá nos anos 90 até dentro da Assembleia de Deus começou a invadir esses livros Beninim, o sangue eram livros eram livros que em 1993, em 1994 começava a desvirtuar cada vez mais o povo e desvirtuar eles da verdade bíblica e a gente começou a observar essas coisas começamos a ler também algumas coisas que começaram a surgir no meio evangélico naquele período também Deus começou a levantar homens para poder fazer uma defesa do evangelho do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo que não tem nada a ver com esse negócio de confissão positiva teologia da prosperidade a teologia da prosperidade pastora tudo isso que foi surgindo sabe decrete, determine, profetice tudo isso que foi introduzindo na igreja né a igreja cristã no seu todo ela foi surgindo lentamente progressivamente esse mal foi crescendo de uma maneira sem as pessoas perceberem entendeu então vamos ver no próximo vídeo a sequência desse fato histórico né que foi acontecendo dentro das igrejas tá bom então o lembre de inscrição até o lado do